Um bebê que deveria ter nascido saudável, já que a mãe teve todos os cuidados durante a gravidez, chocou o mundo ao nascer com um filho dentro da barriga. Como um bebê poderia estar grávido? Será que ele conseguiu dar à luz esse bebê? Ficou super curioso para descobrir? Então, bora para o vídeo! Mônica Vega nasceu na cidade de Barranquilla, na Colômbia. Desde a infância, sempre gostou muito de desenhos animados que envolvessem princesas sendo salvas por belos príncipes e de filmes românticos. De acordo com o que ia crescendo, ela não abandonou sua paixão pelos romances. Na verdade, já na vida adulta, o que ela mais desejava era realizar o sonho de encontrar seu príncipe encantado na vida real. Nem tudo é como um conto de fadas, mas para Mônica foi. Assim que terminou seus estudos no ensino médio, decidiu não cursar faculdade e começou a buscar alguma vaga de emprego na cidade. Como boa parte de sua família era conhecida na região, não demorou muito para que seu pai conseguisse com um amigo um ótimo emprego para a jovem. O sonho se realiza Mônica, mesmo sem experiência alguma, apenas com sua força de vontade, conseguiu trabalho em uma linda cafeteria que havia no centro da cidade. A jovem se sentia realizada lá e muito independente. Já tinha planos para alugar um apartamento nos próximos meses e decorar lindamente da forma que sempre quis. Esse seria o ponto crucial para concluir o ápice de sua felicidade. No entanto, esse sonho não seria vivido sozinho. Em breve, o amor da sua vida entraria pela porta da cafeteria em que trabalhava e arrebataria seu coração. Já era quase final do expediente e, de repente, um lindo jovem entrou na cafeteria e logo se acomodou em uma das cadeiras vagas no local. Mônica foi até a sua mesa para atendê-lo e ficou admirada com a beleza do rapaz e em como ele era educado. Ela anotou seu pedido e, enquanto caminhava até o balcão para preparar, ficou suspirando e pensando que aquele poderia ser seu príncipe encantado. Mentalmente, a jovem pensava que ele era incrível demais para reparar em alguém como ela. Porém, ela estava completamente enganada. Aquele lindo rapaz se chamaria Alejandro e a empresa que trabalhava era bem próxima à cafeteria. E, toda vez que saía do trabalho, ele via Mônica ajudando a fechar o estabelecimento. Na primeira vez que a viu, seu coração acelerou como nunca antes. Ele prometeu a si mesmo que criaria coragem de chamá-la para sair. E aquela coragem tão esperada havia chegado. Ele deu uma desculpa qualquer para sair do trabalho mais cedo para conseguir encontrar a cafeteria ainda aberta. Mônica, que estava distraída até então, só percebeu alguns minutos depois, enquanto preparava o pedido para Alejandro, que ele havia pedido uma grande quantidade, mas pensou consigo mesma que ele não deveria ter almoçado e estava com muita fome. Terminando de preparar as coisas, levou até a mesa de Alejandro. O rapaz não conseguiu tirar os olhos dela um minuto sequer. Assim que Mônica terminou de acomodar o pedido na mesa, Alejandro sorriu e disse Mônica fez uma expressão de surpresa e se demonstrou totalmente envergonhada, mas não conteve seu sorriso. Ao ver sua reação, Alejandro olhou em seu relógio de pulso e insistiu, dizendo Sei que faltam apenas 10 minutos para fechar e mal entram clientes aqui nesse horário, então me dê essa honra. Mônica, muito sem graça, se sentou e Alejandro começou a conversar com ela. Logo, ele revelou que estava esperando muito por aquele momento e que tinha se apaixonado à primeira vista. A jovem, aos poucos, foi se sentindo desinibida e confortável. Quando saíram de lá, marcaram um encontro e desse encontro em diante nunca mais se separaram. Como num conto de fadas Mônica e Alejandro namoraram por alguns meses e logo se casaram. Eles sentiam que haviam sido feitos um para o outro e a mulher finalmente estava vivendo um conto de fadas que sempre sonhou. Não demorou muito para que Mônica ficasse grávida. Ela não faltava um único exame. Eles estavam acompanhando cada detalhe da gestação. Logo, descobriram que o bebê seria uma menina e a nomearam de Itzamara. No entanto, quando a mulher completou sete meses, ela foi para mais uma de suas ultrassonografias aparentemente rotineiras. Porém, o médico que estava acompanhando Mônica desde o início revelou algo terrível. Tudo corria bem, mas de repente uma expressão preocupada tomou conta de seu rosto. Ele passou alguns minutos analisando a tela do ultrasson e tentando confirmar para si mesmo se aquilo que estava bem diante de seus olhos era real. Mônica, que estava tendo uma gravidez aparentemente comum, foi surpreendida quando escutou de seu médico que ela tinha dois cordões umbilicais. Mas, definitivamente, não é o que você pode estar pensando, que talvez poderia se tratar de um caso dela estar grávida de gêmeos. Não era bem assim. Um dos cordões umbilicais se ligava à mãe e outro cordão ligava o bebê a uma massa que havia se formado dentro da barriga da pequena. E o que queremos dizer é que Itzamara, que nem sequer havia saído de dentro da barriga de Mônica, estava grávida. O ginecologista de Mônica a encaminhou imediatamente para um outro ginecologista e obstetra chamado Miguel Parra, pois era especialista em gestações de alto risco. Mônica e Alejandro ainda não faziam real ideia da dimensão que aquele diagnóstico tinha, mas em breve descobririam. Caso raro No dia seguinte, o casal foi ao consultório do Dr. Miguel. Após alguns exames detalhados, ele constatou que o bebê sofria de um estranho fenômeno conhecido como gêmeo parasita, que ocorre em um a cada um milhão de nascimentos em todo o mundo. Esse gêmeo que estava dentro da barriga de Itzamara não tinha coração e nem mesmo cérebro, e venha se alimentando através do coração da irmã. Dr. Miguel explicou que mesmo que esse feto estivesse se alimentando e com alguns ossinhos formados, ele não teria absolutamente nenhuma chance de sobreviver. O caso da bebê de Mônica foi considerado ainda mais raro, porque geralmente são descobertos apenas quando a criança já está crescida, com 5 a 6 anos de idade. Por isso, o caso de Itzamara é único no mundo. A história da bebê não chocou somente aos pais. Um programa de TV chamado Los Informantes soube do fenômeno raro e acompanhou a história de perto. O dia tão esperado Após oito meses de gestação, Mônica deu à luz a pequena Itzamara. A bebê teve de ser submetida a uma cirurgia de emergência assim que saiu de dentro da barriga da mãe. Sim, super curioso. Aquele pequeno corpinho frágil teve que passar por uma cesárea para que conseguissem retirar a irmã gêmea de dentro dela. Se isso não fosse feito imediatamente, o feto continuaria crescendo dentro de Itzamara e acabaria lhe acarretando problemas graves de saúde, chegando até mesmo a afetar seus delicados órgãos. Mesmo o doutor Parra e os cirurgiões dentro da sala sendo muito bem capacitados, eles sentiam a todo momento medo de que algo desse errado. A operação era extremamente arriscada e poderia acabar afetando a estrutura corporal da bebê. Horas de tensão se passaram dentro da sala de cirurgia. No entanto, a operação foi um sucesso e tudo ocorreu bem com a pequena Itzamara. A bebê teve que ficar durante duas semanas no hospital, até se recuperar por completo e logo pôde ir para casa. Não somente os pais, mas os cirurgiões e também as milhares de pessoas que conheceram essa história através do programa de TV e das redes sociais, consideraram um verdadeiro milagre. Família tão esperada Mônica e Alejandro ficaram muito felizes por sua filha se demonstrar um bebê tão forte e superar uma operação logo após seu nascimento. Mas também ficaram abalados, imaginando como teria sido ter duas menininhas lindas correndo pela casa. Eles sabiam que o feto nem sequer chegou a se desenvolver direito, mas sofreram igualmente como se tivessem perdido um filho sadio. O casal foi se recuperando aos poucos e decidiu que teria um outro bebê em breve. Mônica era muito religiosa e acreditava em seu coração que Deus enviaria novamente esse mesmo anjinho para sua vida. Esses planos eram futuros. Para agora, o casal só queria saber de dedicar suas vidas a Itzamara. E ela retribuiu toda essa dedicação e amor a cada ano que se passava, pois ela continuou crescendo saudável e sem nenhuma complicação. Mônica teve o final feliz que sempre sonhou junto de seu príncipe encantado e deu início à construção de sua linda família. Bem, temos que te contar que não foi somente esse bebê que chocou o mundo. Essa garotinha estava grávida. O que aconteceu com ela irá te emocionar. Clique e confira!